Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para poder falar para vocês sobre duas plantas muito interessantes e muito cultivadas nos nossos jardins. Depois que começou essa febre de suculentas, ela ficou muito mais popularizada. Porém, as nossas avós, nossas mães, pessoal antigo já cultivava e foi assim que chegou até nós, é lógico, porque se elas não tivessem preservado, nós não teríamos a chance de hoje poder cultivá-las e desfrutar e aprender mais sobre essas plantinhas. Então pessoal, eu quero começar falando para vocês sobre uma planta que quase todo colecionador de suculenta tem, que é a nossa Crassula ovata ou planta jate. No caso, essa daqui, que eu quero falar para vocês sobre ela, essa é a minha, ela é uma planta muito delicada, porém muito bonita e muito forte, né? E que serve também para fazer mini jardins e principalmente para gonçais. A planta jade ou crassula ovata é da família das crassulae. Ela é um arbusto, né? E folhice, serve como folhagem também. Também está na categoria das suculentas. Ela é de clima continental, equatorial, mediterrâneo, oceânico, semiárido, subtropical e tropical. Porém, a origem dela é na África, foi da África e África do Sul. E essa planta, ela é uma planta assim que aguenta luminosidade forte, meia sombra e sol pleno. Sendo que a floração dela se dá se você colocar, acostumar ela no sol pleno. Se você deixar ela no, deixa eu pôr lá, que é pesado. Se você deixar ela na meia sombra, você vai ter uma planta verdinha, bonitinha, porém não vai chegar a ter floração, ok? E outra coisa, ela floresce no inverno e primavera. As flores são estreladas, perfumadas, brancas ou rosas. No caso, eu nunca vi a floração das minhas ainda, né? E a família da crassulae não inclui apenas a nossa crassula ovata, a gente sabe. Existem a crassula gollum, que é conhecida como orelha do Shrek. Deixa eu mostrar pra vocês a minha. A ver se vai focar. Deixa eu tirar aqui o nome. Ai, ela não quer focar. Então, por causa do modelinho, né? Olha, que parece a orelha do Shrek, né? Em forma de trombetas. A minha tá pequenininha, como vocês veem, né? Mas ela esteve maior, porém ela foi atacada com fungo e tive que depenar um pouco ela, o que ajudou ela na multiplicação das folhas, né? Então, e tem também a espécie, a espécie hobbit, com folhas em forma de orelha de coelho, que eu não tenho, infelizmente, né? E existe também as variedades, são as variegatas, né? Que são as variegatas de branco e variegata de amarelo, que eu também não tenho pra mostrar pra vocês, infelizmente, vou ficar bebendo, né? Mas o meu assunto não é sobre isso. Na verdade, o assunto hoje é diferenciarmos a nossa crassula ovata, né? Que é essa daqui, do nosso conhecido balsa, que muita gente conhece como planta medicinal. No caso do bálsamo, bom, eu coloquei no jardim, então, vamos levar vocês até lá. Então, vamos lá. Aqui estão as duas juntas. Essa daqui, como vocês estão vendo, é o meu caso do bálsamo. O nome popular dele é bálsamo e o nome científico é sedum, dendroideum, dendroideum. A família é da classe Y, as flores são perenes e medicinal. O clima é equatorial, oceânico, semiárido, subtropical e tropical. A origem é América do Norte, México. Diferente, estão vendo? A luminosidade é meia sombra e ou sol pleno, claro, né? E a categoria é cacto e suculento. Ciclo de vida também perene. As flores são espatuladas e ovaladas, recurvando para cima e dispostos em roseta nos ramos. Olha a diferença. Elas são meio que uma roseta. Olha, muito diferente, né? E as flores amarelas que surgem no outono e inverno. No caso da medicina, elas foram muitos anos usadas por nossas avós e são usadas ainda por pessoas na área da fitoterapia. E são indicadas para ferimentos, queimadura, inflamações de pele, contusões, úlceras, gastrites, as propriedades cicatrizantes, anti-inflamatória e emolientes. E as partes são utilizadas as folhas frescas. Ok, pessoal? E até onde eu sei, eu não posso recomendar, é óbvio, porque eu não sou médico. Mas quem tem costume de usar, já tem um bom remédio em casa. Então, pessoal, a diferença é óbvia. No caso da minha crássula ovata, as folhas são ovaladas, mais gordinhas e opostas. Estão vendo? E no caso do nosso bálsamo, formam rosetas, como vocês veem, além de serem encurvadas e mais elípticas. Enquanto, no caso do bálsamo, elas são ovais e opostas. Como vocês veem, mais ovais. Não elípticas e não estão recurvando para cima. No caso do meu, ele está meio ressecado, porque eu não molhei ele hoje, nem ontem e nem esses dias. Então, a diferença está óbvia, porque ele está meio desidratado. Ok, pessoal? Então, é isso. Bom, pessoal, no caso da nossa crássula ovata, ela também tem uma especialidade que a difere do bálsamo. porque ela fica com suas bordas avermelhadas, no caso dessa minha aqui, porque ela toma sol. Deixa eu tentar me focar. Não vai pegar. Mas elas estão com as bordas avermelhadas. Se vocês repararem bem, olhem. Avermelhadas, porque ela toma sol. Então, existem variações para o vermelho, para o laranja e para o amarelo. Depende da espécie. Dependendo da espécie, né? Então, no caso dessa aqui, né? Está falando que as minhas, no caso, né? Elas evoluem para o vermelho nas bordas. As bordas ficam avermelhadas. E aquela que eu mostrei, não estava no sol. Ela estava na sombra. Então, ela estava verde, como vocês veem. Veidinha, verdinha, verdinha. A diferença é bem óbvia. Eu tenho essa jade em todo lugar. Eu tenho a jade. Em todo canto eu tenho a jade. Olha, eu tenho ele aqui na minha cuba, né? Que eu fiz de suculentas. A minha jade está aqui. Já está com as bordas avermelhadas. Essa está saudável, não está com fungo. Está linda, né, pessoal? E aqui também, nessa minha tigela de cimento que eu fiz. Nesse arranjo de mini jardim. Ela também está aqui, como vocês veem. Com as bordas bem mais avermelhadas do que as outras. Porque ela toma muito mais sol, né? Então, ela está bela, como vocês podem ver. E o sol fortalece e elimina parte dos fungos. Ajuda, né? Bom, eu tenho algumas espécies de crassula ovata. Todas as minhas são, quase que estão no sol, ficam com as bordas avermelhadas. Eu tirei algumas do sol porque eu não sabia, né? Que ela poderia florir. Se eu soubesse que ela iria florir estando ao sol pleno, eu teria deixado. Mas como eu não sabia, né? Eu perdi a floração dela. Eu tenho dela em vários lugares. E, ultimamente, o único problema que eu tenho tido com a minha crassula ovata são fungos. Elas dão muito fungo aqui comigo. Eu não sei o que ocorre. Olhem que situação dessa folhinha. Eu deixei para que vocês vissem. Mas olha aqui. As pintas que dão na minha. Sempre tiveram essas pintas pretas. Olha essa. Olhem essa. E olhem essa que dó. Eu não sei. O único jeito que eu tenho tratado delas é radicalizando. Arrancando as folhas. E agora pegou na Golum também, que é na orelha de Shrek. E eu tive que espetalar ela, mesmo estando pequenininha, o que prejudicou bastante o crescimento dela. E eu não sei como fazer para combater esse fungo, né? Na verdade, se alguém aí que entende mais dela souber e puder me ajudar, eu agradeço. Então, pessoal, ficou aí claro para vocês, né? A diferença entre o nosso bálsamo. Olhem para vocês verem. A diferença é notória. O bálsamo e a crassula ovata. No caso, o bálsamo, ele é medicinal, mas a crassula ovata também é medicinal. Viu, pessoal? Ela é ótima para muitas coisas. Porém, eu não especifiquei aqui, porque não quero correr o risco de levar, induzir alguém a fazer uso indevido. Mas, se você for pesquisar, você vai achar que ela também é medicinal. Tanto quanto o nosso conhecido bálsamo, que é mais usado, né? Pelas nossas avós e pela área fitoterapêutica, de uma forma geral. Então, é isso. Se vocês gostaram desse meu estudo, dessa minha... Eu senti a necessidade de fazer esse vídeo, porque era a minha dúvida. Muitas vezes eu perguntava e as pessoas não sabiam me dizer. E eu achava que a jade e o bálsamo eram a mesma coisa. Porém, agora eu sei que não são. São suculentas, porém, diferentes. São medicinais, porém, em áreas diferentes também. Atuam em áreas diferentes. E também são de origens diferentes, de países diferentes. Para vocês terem uma ideia, um veio da... No caso da planta jade, da nossa crassula, ela... A origem é África e África do Sul. E no caso do nosso sedum, do nosso bálsamo, né? Sedum dendroideum. A origem é América do Norte e México. O que difere bem. Por aí vocês têm a noção de onde vieram um e vieram o outro. De onde veio o outro. Ok? Então tá, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês, falar com vocês hoje. Se você gostou, deixe seu joinha. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.